LB Único Protossil é porradeiro, tá? Ela só quer portar pra Defend Sabe que o D.O.S. ainda drop é o mais quente Joga essa bunda pra trás e pra frente Quanto uma sequência de remetente Toda gostosa, ela com essa cara de safada Sabe que eu gosto muito disso E é por isso que ela joga tudo na minha cara Eles tão tudo de óculos Não tão pegando a visão de nada Nós tá pegando a visão de longe Tipo binoto Eles me chamam de visão de AK também Hoje a minha tropa tá bem Só roupa nova Whisky do cara O carro do ano Hoje tudo que nós quer Nós tem Ela se envolve só pra poder ganhar Um presentinho da Balmain Na JBL ela só ouve nós Cansada de ouvir os play Me falou que sente o tesão com a minha voz Por isso ela bota no replay Mas não dá ibope Pois idiota Quero no meu lugar, eu sei Ativa, marquinha de fita Fazendo vídeos em Tik Tok Tic 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 바 Queira de Posta Balançado essa bunda gostosa Tic 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 Like em tudo que eu posto Fica reagindo toda a minha historia Ela é toda a Brab Gray Lá doida pode ser minha faixa rosa Por onde nós passa Nós deixa flagrância que exola de oush Ela sente o cheiro e já bate a saudade Em que é da de novo Use invejoso com a maldade na mente Eu já vistei de long Por isso que esses pela saco nunca para com meu bó Toda noite eu tô causando teu pânico Eu mantive minha fé em Deus, agora olha onde o menor chegou Não tem mais volta, eu tô voando com os meus manos Muita fé pra quem botou fé, honra e lealdade a quem acreditou Hoje ela só quer porta pra defender Sabe que o Joezinho da tropa é o mais quente Joga essa bunda pra trás e pra frente Eu tô uma sequência de remetente Tudo gostoso, eu estou com essa cara de safada Sabe que eu gosto muito disso E é por isso que ela joga tudo na minha cara Bativa, marca de fita, fazendo vídeos em Tik Tok Vai, vira de costa, balançando essa bunda gostosa Like em tudo que eu posto, fica reagindo todo o meu história Ela é toda brabone, tá doida após ser minha faixa rosa Por onde nós passa, nós deixa flagrância que exala de oh 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 Ela sente o cheiro e já bate a saudade e quer me dar de nó oh 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 Fiz invejoso com a maldade na mente eu já vistei de low oh 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 Por isso que esses pela saco nunca para com o meu bom Ela tá sempre pronta pra me mostrar o que sabe fazer Ela fala que eu faço coisas que eles não sabem fazer Essas coisas que vem de berço não se compra com dinheiro A sua luz fica molhada sem precisar fazer chover Tira de costa pra mim, tira esse shot e diz Gostei de tapa na cara, ela sempre perde com jeitinho Ignorante o tamanho dessa bunda jogando por cima de mim Sabe que eu sou caralhada mesmo, sabe que eu te pego o fim Toma, 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 toma Sabe que eu te pego o fim Sabe que eu te pego o fim Sabe que eu te pego o fim Ele é meu único proteção, é por um tempo Duh Duh Eu te pego o fim Eu te pego o fim